rapaziada tô com esse menino aqui ó como é que é teu nome Gabriel vai ser o meu guia hoje aí ó amigo aqui na xipa também tá pegando muita pipa meu mais ou menos mais ou menos ele rapaziada mais ou menos dele ali é até 10 aqui é Serra Alta tá rapaziada Serra Alta vamos com esse menino aqui eu tô chamando de guru guru da xipa guru da xipa aqui então vamos que vamos aí rapaziada de uma guru aqui de xipa ó tá aqui ó Serra Alta rolando aqui embaixo ó olha como é que tá só que eu quero mostrar eu vou destacar para você isso aqui ó e olha a quantidade de pipa nessas árvores ó por enquanto a rapaziada não tá subindo nas árvores daqui a pouco mesmo mas geral para pegar essas árvores aí ó olha aí ó para cá tem mais tá ó já é Natal no Serra Alta já é Natal aqui ó desistimos de ficar lá em cima rapaziada porque não tem jeito tem muita gente com bambu que a gente tá sem não ficamos com bambu aí viemos para essa esse local aqui que onde eu filmei que tá cheio de pipa agarrada nas árvores ó tenta que as pipas estão tudo aqui então a gente vai tentar pegar acho que aqui ó acho que estão caindo das árvores aqui tem mas já tá tudo rasgado aqui tem espinho aqui vamos passar para lá de cá ó acho que aqui ninguém nunca vê e tá olha o espinho aqui rapaziada ó ó e se ligar que aqui é saber onde andar rapaziada se não não tem jeito eu não tenho uma fácil de pegar eu tenho que cima está rasgado e falar assim subir aqui não deve ter ninguém só que tem alguém ali em cima o problema olha só os locais que tem que passar rapaziada cuidado aí para não escorregar essa terra escorrega muito esse local aqui ó descalço esquece tá rapaziada até chinelo não é legal vir não aqui é só tem que vim de tênis mesmo ó como é que de barranca escorrega que isso rapaziada nunca imaginei que até isso aqui no serra alta a corra daqui ó ó Opa Opa Dei sorte, rapaziada. Tudo viu não, Guru? O Guru foi pro outro lado ali, rapaziada, e caiu aqui na minha mão. É amigo, você tem que ir? Aqui tem que ir. Aqui tem uma buracão aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Achei um bambuzinho aqui pra pegar ela, rapaziada. Não, já peguei. Aê, rapaziada, segunda do dia. Aqui, rapaziada, o doente a gente veio. Se eu dou um passinho pra frente, praticamente eu caio aqui. Um buracão lá. Já tem duas, tá bom? Começando aqui, que é bastante pipa. Tá todo coçando já, rapaziada. Rainha bem feita. É, essa rainha pequenininha é boa pra puxar pra caramba. Guarda aí, guarda aí. Essa dois ventos tá quase caindo. Aqui, ó, puxa essa ponta aqui, ó. Vai que ele deu alguma pipa ali, né? Não, é tudo linha. Os caras pegaram a pipa e deixaram ali. Ah, é, a raia é toda boa. Muita raia boa. Aí, esse mato aqui coaça de verdade, hein? É, eu quero ir. Olha aí. Ah, olha o tia lá com o bambu, mano. Caraca, mó habilidade. Aí, rapaziada, pega, pega. Cadê? Peguei. Ah, ah, ah. Eu tô com sorte, aí, baixinho. Aí, imagens ali passando. A linha, aí, ó. Aí, baixinho, a linha tem bastante linha, cara. Pegaram o primeiro guru, foi naquela lá, ó. Dei sorte, ó. Da Juventus, olha que maneiro. Aí, baixinho. Show de bola. Show de bola o menino aí também, fazendo cheia. Pegou pipa também? Pegou? Essa aqui, ó. Ah, tem mais lá. Deixa eu ver o desenho, deixa eu ver. Pegou uma flechinha e essa aqui, ó. Essa aqui foi. Essa caveira assustadora aí, ó. Olha lá, ó. Bem complicada. Esse aqui foi ele e esse aqui foi ele. Ah, ah. Eu te vejo, Neto. Olha o guru, olha o guru lá, ó. Pô, mó apelação, ué. E olha lá, o Júlio vai sair do YouTube, galera. Pedro veio chamar aqui, que a família convocou o Rafinha ali, rapaziada. Agora, o que eles querem, eu não sei. Olha o local aí. Pra ir lá? Então, vamos lá. Bom, que a gente vai conhecendo os locais aí, rapaziada do Axepo. Rapinha, meu amigo. Cala aí, meu amigo. É teu pai, amigo? Beleza, beleza? Fica à vontade. Nossa tropa aí, Rafinha. Tranquilo, meu amigo? Estamos desde cedo aí. É? Tudo bem? O que vocês estão fazendo? Ah, fizemos aqui, piquenique. Piquenique. Ué. Vem cá, Rafinha. Que isso aí, rapaziada. É o paraíso da Axepo, olha lá. Aí, Axepo, rapaziada. Axepo, aí a criança vai pra lá e pra cá correndo. Pô, que maneiro, rapaziada. Aí, festivinhando, fazendo tipo um piquenique aí, com churrasco. É, limpamos aí, a mulher vem cedo aí e toma que toma. Show de bola, velho. E fica na sombra, né? Sombrinha, as crianças brincando pra lá e pra cá. Tá certo. Vocês estão com alguma equipe de pipa, não? Som, som, sim. Dá um, gente. Família Arte, Seropédica. Seropédica? Show de bola. Então, salve aí pra rapaziada de Seropédica. Tamo junto. Bom. Valeu. Rapaziada, eu tinha me perdido do Guru, mano. Achei ele aqui. Nesse tempinho, olha o que ele pegou, ó. Que eu tava conversando com os amigos lá do churrasco, ó. Ele pegou essas duas pipas aqui, ó. Duas pipinhas. E o melhor foi isso aqui, ó. No caminho, os amigos que estavam indo embora, me arrumaram esse bambu aqui. Falou, ó, pode usar. Vou usar mais pra tirar, de repente, aquelas pipas ali. É. Às vezes pegar no óculos. Às vezes pegar algumasinhas. Porque aqui, ó, quase todo mundo tá com bambu. Não tem jeito. Tem que a galera, acho que agora foi embora pra lá, porque o vento caiu. Quer segurar ele, Guru? Fica contigo. Ó, o Guru, já pegou uma, rapaziada. Ó, o moleque é esperto. Moleque é esperto. Mandou bem, Guru. Já salve aí. Salve aí. Moleque é esperto aí, rapaziada. Mais um. Vou guardar lá? Fica aqui, que essa área aqui tá boa. Pegou uma pipinha vermelha, ó. Já foi... Já foi consertada, né? Já rasgou. Colaram um durecozinho aqui. Olha só a antena, ó. É assim que é as pipas de xepa do Serra Alta, ó. Vem pipa boa novinha, mas também vem esses... Esses pipas que já voaram várias vezes. Então, vamos aguardar lá como é que tá lá no fundão, ó. Otado. Aí, ó, vindo outro aqui, ó. Ó, o Guru já foi, rapaziada, ó. Acho que ele vai pegar. Apararam. Aqui tem xepa de aparo também. Ó, os moleque aqui aparando. Caraca, o que é isso? Aí, ó, outro aqui, ó. Vai cair, vai cair. Vai cair. Pô, moleque é cacho. O amigo na habilidade pegou aqui, ó. Aí, ó. Aí, rapaziada. Aí, essa daí é brava. Vai que vai. A rosa, a rosa, ó. Tá vindo duas. Ah, foi pro lado, porra. Vai, vai, vai lá, tá frente. Não pegaram já lá em cima. Aí, o Otado Fluminense. Aí, aí, ó. Pega, Guru, pega, Guru. Aí, ó. Cuidado, cuidado. Vai no cabelo devagar, devagar. Se quiser que eu pegue, sou mais alto que tu. Deixa eu pegar na antena dela. Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Aí, tá na linha dela. Aqui, ó. Cuidado, rapaziada. Aí, ó. Vou te falar. Quase que dá pegar mais aqui, hein, rapaziada. Não só dá pegar essa. Aí, rapaziada. Essa foi do Fluminense aí, ó. Se tiver algum tricolor aí, ó. Torce pro Fluminense. E aí, rapaz, deixa até o comentário aí, ó. Torcida do Fluminense. Ó. E a murcha, tá? A famosa murcha que todo mundo gosta aí, ó. Deixa eu ver o que tá escrito. Peixeiro Pipes. Peixeiro Pipes aí, ó. Nem melhor, nem pior. Tá escrito aqui. Peixeiro Pipes, nem melhor, nem pior. Aí, passou uma aqui, ó. O amigo pegou aqui, ó. Amaral tá voado, Guru. Pô, mas acho que vai parar. Tem um monte de gente aí parando. Aí, já pararam. Tá, pô. Acho que, de repente, vai fatiar ela. Ó, ó. Ó. Pode falar, esse macete teu de colocar as bandas de rabiola aí pendurada ajuda muito. Aqui, rapaziada. Quantas pipas será que ele já pegou hoje, hein? Olha aí. Tá maluco. Pegou quantas, mais ou menos? Umas de 300. Tá tudo lá no saco, lá. Umas de 300 mesmo, tá? Depois você passa lá. Oi? Boa, boa. Aí, ele pegou a disco que o moleque lá fez a mesma coisa. Enrolou um monte de linha que tava no chão, ó. Facilito, você ajuda, pô. Você ajuda mesmo. Tá virando uma andada ali. Olha aqui, ó. Pararam aqui, ó. Hum, duas de um lado. Tá longe. Uma moleque não desiste, não. Vai longe, olha lá. Olha como é que vai longe, rapaziada. Vento muito forte. Caraca, acho que ele pegou. Não, pegou não. Ele vai voar pra linha, ele vai voar pra linha. Fatiou a linha. Ó, o guru pegou, rapaziada. O guru pegou lá embaixo. O guru pegou essa. Essa aí pegou. Tá tendo um laço aqui na xipa também, rapaziada. Olha aí. Olha, olha. 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 Tá carregando outro bando. Caracolis. Caracolis. Que isso, mano. Que loucura, velho. Fala aí. Ó, o guru chegou aqui, ó. Já tá indo de novo. E deixou já com na minha mão aqui mais uma. Esse desenho é maneiro. Já peguei dessas pipas aqui. Com esse desenho já mais de uma vez. Escrito goodnight aí, ó. Essa aqui é do Paul. Paulão Pipas. É maneirinho aí. Então, vamos que vamos. Amigo, aqui tá falando que veio lá de Paracambi, né? Não sei nem onde fica, pra ser sincero, né? Mas faz parte aqui do Rio. Tá desde que horas, falou? Daqui 10 de 5 horas da manhã. Saímos 4 horas de casa. Tá maluco. 10 de 5 horas da manhã pegando pipa. Agora aqui são umas 4 horas da tarde, mais ou menos. Fazer o resultado. Pra mostrar o resultado aí dessas horas todas de xipa, né? São quase 12 horas de xipa, né, rapaziada? Até agora saiu. Não me deu nada. É mesmo? Tá maluco, rapaz. Sem bebeada. Sem água não dá, né? Vou te falar que deve ter sido o que pegou mais pipa hoje. Olha o saco aí. Isso aqui é só xipa? Ou você estourou o C.A.? Aqui, ó. Aí, só xipa. Que isso, rapaz. Dá pra ver que é xipa aqui, ó. Porque tá tudo embolado, ó. Olha o tanto de raio. Raio. Já tá organizando já, né? Pipa aqui, raio aqui. Se chover, não estragar. Olha isso, mano. Deixa eu falar. Tem mais de 300 pipa aí, subiado. E o mocegão que não deu pra botar aqui, ó. Olha o que mocegão maneiro, rapaziada aí. Que topa. Aqui tem mais, tá? Ó. Mais raio. Aqui eles botaram mais as flechinhas. Olha aqui. Pô, vocês tiraram o onda? Tá onda, mano. Tá maluco. Veste cedo aqui. Tiraram onda ali, ó. E não para, né? Mas aí é da galera toda, né? Saturna. Galera toda. Te falar. 300 pipa vocês pegarem. Manda o salto pra rapaziada lá de Paracambi. Paracambi? Tamo junto aí, ó. Todos pipés de Paracambi, hein? Fechado com pipa com o mate. Aí, mais uma aí, ó. Aproveita e pega essa aí, ó. Aí. Aqui, aqui, rapaziada. Olha o molequinho que pegou, olha lá. O molequinho que pegou. Caraca, moleque. Tu pegou com uma mão e a outra segurando um biscoito. Voou também, ó. Te voou aí. Olha lá. Ele tava com biscoito numa mão. Aí, alaranja e laranja. Que isso, rapaz. Olha lá. Aí. Olha, olha, olha. Nossa. Xepa no Rio de Janeiro é outro ritmo. Não tem jeito. Olha o guru aqui. Tô com o guru aqui, rapaziada. Nesse descampado, ó. Azulzinha, azulzinha. Vem, vem. Vem, vem. Aqui, tá aqui, tá aqui. Tu foi esperto, hein, guru. O guru pegou a ponta. Tu que pegou essa que tu falou, né? Ah, já tá muita pipa do Brasil, rapaziada. Pegou essa do Brasil. E agora... Ih, é outra do Brasil, mano. Eu não sabia que as duas eram, não. E mais uma. Aqui. Caraca, muito maneiro, rapaziada. Ué, ué. Agora tu pegou. Agora o baixinho pegou. Viu? Ficou triste, agora já ficou feliz de novo. É assim. Chico é assim, rapaziada. Só ficar esperto que pega. Tá vindo aqui, mas acho que vai parar, ó. Caramba, não. Caramba, não. Caramba, não. Caramba, não. Caramba, não. É, ô, mal sacanagem. Olha o cabelo. Pegou a do Sonic. Olha aí, rapaziada. Essa aqui eu tinha falado aqui. Tava falando com a molecada aqui antes, ó. Tá geral, tá passando muito dessa. Desenho novo do Sonic aí. Maneiro. Show de bola. Olha que maneiro aqui que o amigo... Tu que fez? É, lá de Paracambi. Fecha ali pra rapaziada ver, ó. Olha que maneiro. Paracambi, rapaziada. E olha que maneiro essa daqui, ó. O Cauã trouxe, ó. Falou que é de presente ser a alta pra gente aqui daqui pra combate, ó. Rapaziada da tropa de Paracambi. Rapaz do Paracambi. Obrigado aí pelo carinho. Provavelmente vou botar lá na larga do pai. Em breve vai aparecer em vídeo aí, rapaziada. Graças a Deus. Show demais. Então tamo junto. Essa aqui também é presente? É. Só pra ser que você tinha gostado. Obrigado, tá? Valeu. Valeu. Aí, eu vou aproveitar que o Guru tá aqui, rapaziada. Ele acabou de pegar essa aqui. Essa que eu não mostrei. Engraçado que esse CH, se eu não me engano, é do Chapolin, né? Só que o Chapolin tá meio... Tá meio incorporado, ó. Uma caveira. Olha aí que maneiro. Te agradeceu, ô Guru? Que eu vou ter que ir embora agora. Show de bola? Agradeceu o menino Guru aí que ajudou. Se não fosse ele, hoje o vídeo de Xepa não ia acontecer, rapaziada, ó. Pra vocês terem noção aí como é que ficou o bambu da Xepa. Então vou partir as pipas de Xepa pra ficar tudo pra tu, tá, Guru? Aí, rapaziada. Ficou, ó. Vamos contar aqui, ó. Uma. Duas. Três. Quatro, ó. Muita pipa do Brasil, né? Quatro, cinco. Cinco, essa. Oito. Nove, dez. Dez pipas. E essas de presentes que eu vou levar aqui, vai lá pra Laje do Parque. Essas eu vou ganhar de presente. Então, Guru, tamo junto. Obrigado. Obrigado. Agora! Vamos salve, rapaziada. Tranquilidade no bagulho. Tchau, 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 tchau Tchau.